Tô com fome? Oi, gente. Olha, eu tô aqui. Tem que falar baixinho pra ninguém perceber que tô com vergonha. Eu vou te passar, né? Não, já tô falando. Já tá saindo aqui. Aí você fala, já é minha sobrinha. A água que ela lava a água, a água que ela bebe, a água que ela toma a água. Vamos pegar um copo pra mim. Eu estou aqui no parque. Qual o nome do parque? Gabriel Xucre. E eu tô aqui em Carapicuíba. Tem uma turista aqui nos orientando, falando que tem em Carapicuíba. Acabou. Então, vamos fazer um piquenique. Muda pra cá. Fica mais próximo do seu trabalho. Olha que parque lindo. Gato mesmo em gasolina. Olha o que a minha sobrinha tá fazendo. Luna, o que você tá fazendo? Eu nem ia agitar. Oi, oi. Luna, olha aqui. Olha o menino olhando dentro. Olha. Olha a lua. Olha a lua. Fala oi. Fala oi. Aí, aí. Tá no lixo. Fala oi pros inscritos. Pros 500 inscritos da sua tia. Fala oi pros inscritos. Aí, eu já não quero ir pra São Paulo. Não. Eu não gosto. Porque é muito lindo. Tem bastante lugar. Dá pra fazer um aniversário surpresa. Fazer o bolo, festa. Olha a Luna. 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 Olha o neném. Ela ia ter que ficar na escola. É o neném. Não, não quero isso não. Doze horas na escola. Não, não quero isso não. Não, doze horas na escola. Não, doze horas na escola. Seria só você trabalhar em vez. Eu não tenho horário pra fazer horário. Dá um pedacinho desse bolo. Ninguém me deu um pedaço de bolo. Ela perguntou se você queria. Falou alguém. Quer comanduí? Gente, eu vou comer um pedaço de bolo. Vou comer um pedaço de bolo. Vou comer um pedaço de bolo. Nossa, que sono. Não dá pega. Olha. Pega um papel ali. Apreta, não é não? É o lápis de olho. O rindo. O rindo. Olha, tem até o... Pega um papel pra não pegar bolo pra você. É, gente. É isso aí. Mas é muito lindo o parque. Gostei. Você tá gravando sua boca, hein? Tô. Ela grava o vídeo inteirinho. Só a boca dela. A boca parece assim mesmo. Já vem, Théia. Minha vem. Tá minha boca. Sim, mas esse tipo de negócio aqui dentro do nariz vai sair. Não tem, não. Aí ela... Nossa, gente. Liga não, gente. Ignora aí. É o meu cunhado aqui, ó. Cheio do saco. Preno... Preno. Isso aí valeu certo. Igreja. Engraçado. Igreja. As borboletas. Junhão. Eu lembro que ela falava Junhão. Mãe, tem Junhão na escola. Eu e a Isabel doi. Sou minha mãe com muito orgulho. Você sabe qual é o apelido da Isa? É o que? É a sua mãe com... Ah, pitutinho. Lamami, lamami. É lamami. Esse cara lindo, gente. Muito lindo esse lugar. Esse cara é a Deus do pai. Um maluco que eu falo. Lamami. Beijo. E aí no seu Brasil?